O que é que eu acho? 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 Não vou te sentir. Eu quero que você seja Menina Te quero Menina Te quero E você será minha moneda E eu serai tua moneda Menina Te quero Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, Gabriel, essa desayou Vai na Argentina, Naturo Ah, 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 ah Eu quero que você fale na Argentina É, 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 é E eu nos casinos, né? E nos casinos da Mocona Mocona E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí